Lote número 63, Fiesta Flex 1314, 8.800 reais, oferta online, quem dá mais, 8.800 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 9.200 e 4, 9.400 eu tenho, auditório, quem dá mais que 9.400, 9.600 online, 9.600 eu tenho, oferta online por enquanto, e 8.000, 10.000, 10.000 reais eu tenho, oferta auditório por enquanto, e 200 online, 10.200 eu tenho, oferta online, não mais, 10.200 eu tenho, e 4, 10.400 online, 10.400 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 10.400 eu tenho, oferta online, e se não mais, estou pegando o condicional, dou-lhe uma, 10.600 eu tenho, auditório, 10.600 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se 8 online, 10.800 eu tenho, oferta online, e se 11.000, 11.000 reais eu tenho, vou vender, uma, 11.000 reais, oferta online, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe 204 lá no fundo agora, 11.400 eu tenho, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe uma, 11.400 eu tenho, oferta auditório, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, é venda, de camiseta marrom, lote 67, weekend, atrativo, 14.15 leilão, abrimos o pregão, 11.800 reais, abrimos o pregão, quem confirma, já tem online, 11.800 eu tenho, oferta online, 11.800, oferta online, por enquanto, quem dá mais, 11.800 eu tenho, oferta online, não mais, 11.800 eu tenho, e se ninguém mais, estou pegando condicional, dou-lhe uma, 11.800 eu tenho, oferta online, por enquanto, e se não mais, estou pegando 12.000, 12.000 reais eu tenho, oferta, oferta online, e se não mais, é condicional, dou-lhe uma, 12.000 reais, A oferta online E se não mais é 200 12 e 2 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais estou pegando o continual Uma 12 e 2 eu tenho A oferta online E se não mais é continual 12 e 2 e 4 12 e 4 eu tenho auditório Ô louco meu 12 e 4 eu tenho oferta auditório 12 e 4 eu tenho oferta auditório Quem dá mais 12 e 4 eu tenho A oferta auditório E 6 online 12 e 600 eu tenho A oferta online Não mais 12 e 6 eu tenho oferta online E vou vender Dole uma 12 e 6 eu tenho A oferta online E se ninguém mais eu vou vender Dole duas 12 e 8 12 e 8 eu tenho A oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole uma 12 e 8 eu tenho 13 mil online 13 eu tenho oferta online E se não mais eu vou vender Uma 13 mil reais A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas É venda online Lote 12 e 1 ponto Atrativo e 13 e 13 Em leilão Tá aí 12 mil e 400 reais A oferta online Quem dá mais 12 e 6 eu tenho E 8 13 mil 13 e 200 eu tenho 13 e 2 e 4 13 e 4 oferta online 13 e 4 e 6 13 e 8 de vermelho na primeira 14 mil 14 eu tenho E 200 online 14 e 4 voltou 14 e 4 eu tenho A oferta auditório Quem dá mais 14 e 6 online E 8 também 15 mil 15 mil reais eu tenho A oferta auditório Quem dá mais 15 mil 15 mil reais eu tenho A oferta auditório 15 mil reais E 2 e 4 15 e 4 eu tenho A oferta auditório E se não mais eu vou vender Uma 15 e 4 eu tenho A oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole duas É venda Lote 129 Focus 11 e 12 Em leilão 14 mil e 200 reais A oferta online Quem dá mais 14 e 2 No Focus 14 e 4 e 6 e 8 15 mil 15 mil reais E 2 e 4 15 e 4 e 6 eu tenho 15 e 600 eu tenho A oferta online Quem dá mais 15 e 600 15 mil e 8 16 mil E 2 e 4 auditório 16 e 4 eu tenho 16 e 4 oferta auditório Por enquanto E 6 online 16 e 8 17 mil 17 eu tenho A oferta A oferta online Não mais 17 eu tenho online Por enquanto E 200 também 17 e 4 online 17 e 400 eu tenho A oferta online Não mais 17 e 4 eu tenho A oferta A oferta online Por enquanto Quem dá mais 17 e 4 eu tenho E 6 auditório 17 e 6 eu tenho A oferta E 8 online 17 e 8 eu tenho A oferta A oferta online Por enquanto Não mais 8 mil 18 mil reais Eu tenho A oferta A oferta auditório Por enquanto E 200 E se não mais eu vou vender E se não mais eu vou vender Dole e duas É venda Lote 269 Ponto Atraque 17 e 17 É sinistrada É pequena Monto Ponto Tá na tela Eu tenho uma oferta online Do Reginho 16 mil e 400 reais Eu tenho online A oferta E quem dá mais E 6 de 8 16 e 800 Eu tenho online A oferta Aqui em arredonda 16 e 8 Eu tenho online 16 e 8 Eu tenho online A oferta A mesa É o lote 269 16 e 800 Eu tenho online E vou vender Dole uma Autorizada a venda 16 e 8 17 mil 17 mil Também online Dole uma 17 mil reais Eu tenho online A oferta No ponto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 17 mil reais Online É venda 17 mil Online Lote número 298 Nissan Sentra Flex 10, 11 É sinistrada É média A monta Tá na tela Eu tenho uma oferta De cubatão 9 mil reais Eu tenho no centro Online E quem dá mais 9, 2 e 4 9, 600 Eu tenho no boné 9, 6 e 8 Voltou 9, 800 Eu tenho 9, 8 Uma oferta Por enquanto 9, 8 9, 800 Eu tenho 9, 8 Por enquanto É condicional Dole uma 10 mil online 10, 10 mil 10, 10 mil É o Fabinho Mandando oferta E 200 Voltou no boné 10 e 2 Eu tenho 10 e 2 É a plateia Oferta por enquanto É condicional Dole uma Automático Sentra 2.0 10, 11 E 4 online 10 e 4 Eu tenho online Por enquanto É condicional E 6 também online 10 e 6 e 8 10 e 8 Eu tenho online Oferta de Santo André 10 e 8 Eu tenho online Mesa 10 e 8 Centro online É condicional Dole uma Tá na cara do gol 10 e 8 Eu tenho online Oferta por enquanto 11 mil 11 mil Arredondo É da Baixada Santista E 200 Eu tenho 11 e 2 É o Fabio De Santo André Mandando oferta 11 e 2 Tira o escorpião Do bolso É agora sim 11 e 4 online E vou vender Dole uma 11 e 4 Centro Eu tenho online Oferta de 6 11 e 600 Eu tenho online Oferta no centro E vou vender Dole uma 11 mil e 600 Eu tenho 11 e 6 É online 11 e 6 online E vou vender Dole duas E 11 mil e 600 reais Online É venda 11 e 600 Lote 326 É uma Pajero TR4 Flex 2.08 É sinistrada É pequena Monta Olha que filé Tá aí Eu tenho uma oferta online 15 mil e 600 reais Eu tenho na TR4 E que ainda mais 15 e 6 é online 15 e 6 Eu tenho online Oferta de 8 16 mil Também online 16 eu tenho online Oferta de que ainda mais 16 online Oferta e vou vender Dole uma 16 mil reais Eu tenho online Oferta por enquanto 16 autorizada Vendo e vou vender Dole duas E dois e quatro 16 e quatro online Eu vou vender Uma 16 e quatro online Amor oferta por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 16 e seis E oito 16 e oito Também online Dole uma É de São Paulo Oferta 16 e oito Online Oferta e vou vender Dole duas E 16 mil e 800 reais Online Amor oferta É venda online 16 e 800 Online Diz